E quais o Team Liquid e extremo, extremo Team Liquid, a aula começou porque a Team Liquid vem Tina Fly, o Judeus Voador, a Legião da Massa, a Cris, o que e ele? Falem! Brasil! Brasil! Brasil, mas tem que tomar cuidado, porque a Extremo vende, Kim Katafoto, JKM, Asir, Liás, e ele, o BNT, tá fugo, queixada, fugo, colticeira, asiático, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, olha ele aí, olha ele aí, beleza, que isso na Fly, que beleza! Olha só o Makar Herói, vamos ver se a gente continua aí assim, até ficar 16x0, beleza, Steel, e vai, volta, fez o Boomerang, o Asir, ele tá, acho que é a câmera, ele tá com meio cara de choro nessa câmera, né, Elijão, 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 aqui acabou, pode pagar, pode pagar, Elijão, eu falei pra vocês que a Liquid vinha amassar esse grupo na melhor de um, eu falei, eu avisei, velho, eu avisei, eu avisei, eu falei, cara, ah, uma boa, melhor de um, a melhor de um, às vezes ela é dura, melhor de um, eu falei, cara, a Liquid vem pra amassar, cara, aí, velho, até o momento, hum, não sai o tiro, e aí, nossa, quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos, essa oferta é para todos os inscritos do canal, valeu! Vai vir a execução lá sem fofoca pra cima do Grimm e junto com ele tem o Steel, o Steel mata o primeiro, o Steel tá quente hoje, o Grimm vai passando, ó, já chegaram nele, ele é cortado, o Azir matou ele cego, ó, ó o Fallen, ó o Fallen, ó, é o homem de segurança, ó, aí não é, é o homem de segurança, ó, o homem de segurança, o Elijão já chegou, é a Blitz, é a Blitz do time da Liquid, já levou todo mundo, sobrou só o BNT, tá aí cego, com 29 de HP, vai ter que fazer o coldzeiro asiático, ele é cletizeiro, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, ó, o Elix já tá colado, o Elix já tá colado, ele tá esperando, ó, ele tá esperando, ó, ele sabe, ó, ó, 1x0, de muita fofoca, muita mídia, muita bala, muito, porra, muita, muito memezinho, vai ser, velho, muita provocação no chat, vai ser, cara, vai ser, olha, que isso, Elix, que isso, cara, ficou queimando lá, a torta direita, 5x1, vai ser um, vai ser um jogo de muita bala, muita bala, vai ser um jogo pra lá e pra cá, acho que vai ser um jogo pegado, cara, rivalha, da PEN, foi, perdeu da PEN, né, da PEN, né, perdeu da PEN, um bom, uma boa partida da PEN ali, que a gente já circulou em linha com a Pocah, beleza, professor, beleza, Fallen, olha aí que beleza, caramba, velho, Fallen, jogando, matou 2 de rifle, 4 aí, ó, né, 3x2, mas vem aí, ó, 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 toma, marreco, tá com a C4, aliás, vai passando pro bombe B, o NaFly já tá de olho, essa M4 é muito bonita, velho, a M4 Knight, muito bonita, ó, ó, chegando aí, aliás, me vem, o NaFly já tá numa posição que, aliás, não tem o que fazer, ó, off angles, ó, ó, 6x3, 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 6x3. Aleluia Beleza, professor, calma 3x3, já colocou o round Numa posição jogável O Elidio caiu Fica 3x2, lá vai o Fallen Tem que corrigir mais uma vez O que o time está fazendo, presente Aí, 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 aí de novo Vai ter que matar todo mundo Já matou 3, tem que matar 5 5, extremo Ainda dá para a Liquid fazer 10 Beleza, Steel Green Beleza, aliás, estamos juntos O Milt matou, o amigo é o Milt Só o Gratis Faction Ele já está um pouco perdido Não sabe aí o que está rolando nesse round Acerta a origem 3 dados, não é 10x5 É um 8x7 E um 8x7 É, na miragem É um placar que está para jogar Não está ruim Mas não está bom O time da Liquid Toma Toque isso, Grim Nossa Opa, parou o Plante Beleza, não tomou o tiro Vem a Molotov O NaFly está chegando Opa, opa, opa Não 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 Nossa Ai, 7x7 Que chato ele está, velho Ele está para jogo hoje, viu, velho Olha aí O bicho está se entregando na partida, velho 4x4 4x4, beleza Mas aí o JKM devolveu, é 3x3 Ele viu, o Fallen viu Tradeado, tá bom Beleza, com a USP na mão Com a USP na mão 2x1 Esse é round para não perder, hein Esse é round para não perder O Azir, ele está meio Com cara de Ah, ó Oi, gente Beleza 11x8 Opa, ó Não Que que foi isso? Que prejuízo, cara JKM BNT, tá 3x2 Beleza Que expressão, hein Que expressão, cara 2x2 Agora o Azir já chega pelo L O Grim O Fallen Caiu O Fallen É só o Grim 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 19 de HP Beleza, Grim 12x8 Com emoção Estamos indo Vai girando para o Bomb B A entrada é B Tem dois lá Azir E o BNT, tá Olha aí, ó Mato o primeiro Mato o segundo Ele é rápido O Grim devolve JKM também Vem a Molotov Tem que cobrar ele rápido Antes do backup Antes do backup Meu Deus Matou todo mundo Seu mapa É MD1 Nossa NA strafe, né Velho NA strafe Gratis faction Excelente AW Essa é a real Vem pro plant Ó Tá Toma Beleza Na fly Plantezinho Plantezinho Bomba plantada 3x3 Plantou legal 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 Plantou legal Essa posição Deliche Também é legal Calma Ó Ó Ó Ó Beleza Elijão Já reposicionou Tá de olho Aqui Tá de olho Ali Ali O Steve É o cara De segurança Você não se mexe Steve Pelo amor De Deus Não Ah Steve Steve Perdemos Round Acredita Acredita Nisso Tem que ser acompanhar Vou deixar o link Aí Porra Tá moscando Elijão Má primeiro O JK Salva Meu amigo É 12x11 O Steve Vem Pode empatar Ou pode chegar No 13º ponto Ali Cai O JK Beleza Steve Cara Você joga demais Você joga demais Cara Você joga demais Olha ele 4 Boa 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 O resto é pistolinha O resto é pistolinha Aí O resto é pistolinha 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 Aí 15x11 Tudo Olha lá Seguinho Seguinho Pegou Viu Presente Né Presente Ó Que isso Que isso Cara Que isso Olha ele O Coutiseiro Asiático Cara Seria bom A gente já Fechou Opa Olha o Elige Marotona Primeiro Elige Elige Elijados 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 Já caiu O JK O Azir O Leaz Aqui Está pra acabar O Kim Catafoda Já tá aí na base Tomou Opa Não Cara De novo Mas e a smoke Aí E a smoke Não tem Ah Pessa smoke Opa Opa X1 X1 Ninguém É de ninguém Mas é ele O coldiseiro Asiático BNT Tu queixado Olha ele Uia Na orelha Ó Uia Tirando dinta Ó Vai Na HE Ó Passou Mal posso prever Seus mon... Ó Eu não tô com medo Você tá com medo? Eu não tô com medo Eu velho Aqui Eu não tenho Medo Não tenho medo Cara Esse round aqui Vem comigo Caiu na fly Caiu Mas ó O Steel vem O Steel vem Ó Ah Steel Cara A prorrogação Vai dar bom Calma Torcedor Calma Né 15 a 15 Na stream Na Gaules TV Que tava A stream Da Da Pen O jogo Que Né A gente Às vezes Né Não vai Temer Né Mas O próximo jogo Acabando Este daqui Aqui Fúria Zero Zero Nation Vai pegar fogo Brasil Vai pegar fogo Brasil Olha Vai pegar fogo 15 a 15 O Elijão Feio Comprometido Presente A B é nossa Já vai abrindo O que a Liquid tá fazendo De pressionar Pra tirar as duas armas É importantíssimo É importantíssimo Ó Presente Presente 16 a 15 Olha a grana O BNT já tá com 4 Eu com certeza vou usar Vocês viram Essa flash dele hoje É É O Elij Mata O 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 Acabou Cara Não tem O O O O queixado Ele vai ser Ó Ó Ó Foi localizado Ele foi localizado Que comece Os jogos Voraces Ó Foi localizado Mas ele é perigoso Ele O Falem Alguém ajuda este homem Alguém Alguém ajuda este homem Pô Ele chegou lá no meião Deu vários tiros Ninguém pra aparecer Beleza Olha o green E o Falem Acertou o azir Beleza Steel 4x3 O azir Ainda tomou Tiro na perna Né No pé Varado Sei lá o que aconteceu Ficou com 20 de vida 4x3 Ah Olha aí Beleza Calma 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 1x1 Beleza Tô falando 3x0 Round Nada Nada Ó Atira 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 Ó Toma Não Aí o Falem Foi guloso Hein Aí o Falem Foi guloso Nossa Um saiu com 17 Explode Nossa Pô Pior que se perder 2 rounds É a mesma coisa Né Se perder 2 rounds Fica sem dinheiro Véle Vídeo Cara Aqui tá um perigo Olha Tá um perigo 18x16 O NaFly Tá aguardando Na base CT O Azir Vai olhar Lá vai O cão arrependido Ó lá Lá vai o Azir Olhando Pixel a pixel Ele vai abrir Com uma certeza Agora ó Então toma Toma sua certeza Aí na cara Ó Ó O cara correu O cara correu 18x16 18x16 Oita Olha Que isso Que isso Que isso Que isso Nossa Os caras Ah Eu não vou pegar Ninguém de costas Não Não vai pegar Ninguém de costas Não Aqui acabou 5x2 Pode comemorar É só o BNT Tá O queixada O coldizer asiático Ele é bom Mas tá aí 19x16 Easy 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 Tá aí ó Easy Aí ó Tá vendo Easy Ó lá Ó lá Fácil Pássio Pássio Obrigado.